Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes e estamos aqui no canal Área de Treino. Hoje é para falar sobre os limiares ventilatórios. Os limiares ventilatórios são de fundamental importância na prescrição de treinamento físico de corredores. Eles definem as zonas de treino coerentes com cada objetivo do praticante. Existem dois limiares ventilatórios obtidos através da avaliação cardiopulmonar, o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratória. O limiar anaeróbio, ou por alguns autores chamados também de limiar aeróbio, é o momento do início de um maior tamponamento, ou seja, a intensidade do exercício começa a acumular íons H+, e lactato sanguíneo, alterando o pH e estimulando o incremento na ventilação. O lactato produzido tanto no repouso, pequenas quantidades, quanto no exercício, devem ser tamponados e eliminados prevenindo seu acúmulo. Porém, quando a produção é maior que a remoção, haverá um acúmulo de lactato, prejudicando a homeostase interna e o rendimento esportivo durante a corrida. O treinamento físico aeróbio produz adaptações celulares que aceleram os ritmos de remoção de lactato, fazendo com que o acúmulo ocorra somente em altas intensidades de exercícios. A zona entre os limiares ventilatórios é chamada de zona aeróbia, sendo que a faixa acima do segundo limiar ventilatório é chamada de zona anaeróbia. Essas faixas são de fundamental importância na definição das frequências cardíacas e velocidades na pista esteira que um corredor deve treinar. Durante o exercício, o lactato sanguíneo começa a aumentar exponencialmente em intensidades acima de 60% da capacidade máxima em uma pessoa sedentária. A formação de lactato aumenta para níveis progressivamente mais altos em exercícios de alta intensidade, quando o músculo ativo não consegue atender às necessidades energéticas com o predomínio do metabolismo aeróbio. Os indivíduos treinados exibem um padrão semelhante de comportamento da curva de lactato, exceto para o ponto no qual o aumento de lactato no sangue ocorre bruscamente. Esse ponto brusco de aumento do lactato sanguíneo é também chamado como limiar de lactato sanguíneo, ou ainda como início de acúmulo de lactato sanguíneo. A intensidade de exercício no ponto de acúmulo então do lactato consegue predizer enfaticamente o desempenho do exercício aeróbio, fato que auxilia na prescrição do treinamento. O limiar anaeróbio ou aeróbio, como alguns autores chamam, é o momento do início de um maior tamponamento, ou seja, é a intensidade de exercício onde começa a acumular íons H+, e lactato sanguíneo, alterando o pH e estimulando o incremento na ventilação. Bom, esse momento acredito que seja melhor chamá-lo de limiar aeróbio, pois existe o predomínio do metabolismo oxidativo aeróbio, sendo a intensidade mínima de treino aeróbico uma pessoa deve realizar. As pessoas condicionadas exibem um padrão semelhante de comportamento da curva de lactato, exceto para o ponto no qual o acúmulo de lactato no sangue se dá bruscamente. Então esse ponto é chamado de ponto de descompensação respiratória. Bom, meus amigos, agradeço a participação de vocês. Se vocês desejarem mais informações, acesse lá o site www.aradetreino.com.br ou vejam outros vídeos aqui no meu canal, no canal Aradetreino. Mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam aí. Se vocês gostaram do meu canal, o Aradetreino, se inscreva aí no meu canal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.